Mas olha só, boa noite a todos que estão ligados aqui em nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Você que não é cadastrado no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Aqui é o Boot da Binary, como ganhar dinheiro na internet. Então, essa semana que passou, eu disponibilizei para vocês a Amboot Revolution versão 4.0. E o pessoal colocou nos comentários aqui como mudar o Prediction dele e deixar com um ganho maior. Porque estava lucrando apenas 50% do valor investido da aposta. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mostrando para vocês como você pode mudar o Prediction dele e deixar o ganho maior. Nós vamos fazer um teste aqui, eu vou fazer o teste ao vivo para vocês. Eu não testei antes, eu até iria testar antes, mas resolvi colocar diretamente no vídeo. Então, você que não é cadastrado na binário.com, você pode fazer o seu cadastro gratuitamente, entrando nesse vídeo, não é esse vídeo aqui. Eu vou entrar aqui em meu canal e daí eu vou mostrar para você, você vai entrar nesse vídeo e você vai ver aqui abaixo como você pode fazer um cadastro na binário.com. Se você não é cadastrado, você vai entrar aqui nesse primeiro link que está escrito Cadastre-se na Binário e você vai clicar aqui e vai ser redirecionado para a página da binário.com e daí você pode fazer o seu cadastro. Você digita o seu e-mail, o e-mail válido, para continuar o seu cadastro e depois você vai digitar uma senha. E se você quiser passar por uma conta real, você tem que digitar os seus dados reais, porque depois você tem que enviar os seus documentos pessoais e um comprovante de residência para você poder fazer o saque. O depósito você pode fazer sem que você envie seus documentos. Feito isso, você ganha uma conta de demonstração de 10 mil dólares que você já pode ir testando e para isso você precisa baixar os booties. Então você pode baixar gratuitamente aqui no nosso canal. Nesse linkzinho aqui, baixar grátis, você vai baixar ele para o seu computador. É um arquivinho, eu vou mostrar como é que você baixa, se você não sabe como fazer o download. Nós colocamos aqui no Google Drive, que é um canal aqui que você pode baixar arquivos de uma maneira fácil, só que ele abre desse jeito aqui, que é um arquivo de texto, mas você não precisa copiar nenhum dado aqui. Você apenas vai fazer o download clicando nesse botãozinho aqui de fazer o download. E daí ele vai pedir para você salvar no seu computador. Eu já tenho ele aqui salvo. Clica em salvar, ele vai para uma pasta. Você tem que lembrar a pasta, para depois você selecionar quando você for entrar no boot da Binari. Feito isso, você baixou para o seu computador. Agora você vai ter que... Volta aqui no vídeo. E daí você vai operar no boot. Se você quiser operar no autoboot, que é outro sistema, você vai clicar nesse botãozinho aqui, operar no autoboot. Daí você vai entrar aqui, é outra página, eu vou mostrar só como você entra, mas eu não vou fazer nesse vídeo aqui, porque eu tenho outros vídeos no canal. E daí, daqui uns... quem sabe amanhã eu faço um vídeo novo, mostrando para vocês como operar no autoboot. Mas eu vou só mostrar aqui para vocês, você vai ter que digitar um token aqui, para conectar o token, você vai ter que criar lá na página da Binari, no seu painel de controle. Agora sim, você vai operar no boot, aí clicando nesse botãozinho aqui, nesse linkzinho, você viu que ele está carregando. Mas quando você entrar pela primeira vez, ele vai pedir o seu e-mail e a sua senha, você vai digitar aqui. Ou melhor, eu até vou mostrar aqui, não, eu não vou mostrar porque daí eu tenho que selecionar novamente, mas eu vou mostrar para vocês como é que você conecta. Ele vai aparecer aqui para você fazer o login, daí você clica aqui e faz o login. Ele volta para cá, agora sim, você vai selecionar o boot que você baixou para o seu computador. Esse aqui foi o que eu coloquei o último AMBoot Revolution 4.0. Aí eu vou abrir ele. Você tem que esperar ele carregar para poder dar sequência. Demora um pouquinho. Agora aqui, já está todo configurado aqui para você dar a entrada de R$0,36. O mínimo é R$0,35. A expectativa de lucro, eu botei R$2. Você pode mudar aqui se você quiser lucrar mais. Agora você vai puxar para cima. Você viu que ele está apenas lucrando... Ele lucra 50%. Eu vou fazer aqui o teste e mostrar para vocês como é que funciona. Depois vamos mudar aqui o prediction dele para ver se a gente consegue lucrar mais. Você vai dar play aqui. Agora você tem que digitar a senha. Aí nós vamos copiar a senha aqui. O que me admira é que muita gente pega e não olha o vídeo inteiro. E daí já vem perguntar qual é a senha. Agora eu não vou mandar a senha mais. A pessoa vai ter que olhar o vídeo. Todo o vídeo para poder receber a senha. Eu não vou mandar a senha. As pessoas olham a metade, um pedaço, nem olham o vídeo. E depois ficam pedindo a senha. A senha é o melhor boot da binária. Eu não vou colocar na descrição e nem vou colocar nos comentários. O melhor boot da binária, todo minúsculo. Você vai pegar essa senha e vai colar aqui. Se você vai ter que digitar. Dá ok. Você viu que ele já começou. E daí olha aqui. Quando ele der a entrada aqui. Você vai ver que ele vai lucrar apenas 50% do valor apostado. Ele às vezes demora um pouco. Daí você tem que ficar esperando. Não pode fechar essa página e nem desligar o seu computador. Senão ele vai parar. Ele fica analisando os candles para dar uma entrada. Ele deu uma entrada de cal. No valor de 36 centavos. E agora ele vai lucrar aqui. Aí você vai ver quanto que ele lucrou. Ele está configurado para lucrar. Nem lucrou. Ele perdeu. Então agora ele vai dobrar. Como ele está configurado para lucrar apenas 50%. Ele sempre dobra três vezes. E mesmo assim. Para poder recuperar. Então se você mudar o prediction dele. Você pode mudar para ele dobrar menos. Apenas 2.2. Porque se ele estiver lucrando 90%. Mas conforme você muda ali. Ele pode lucrar até 90%. Agora ele foi para um com oito. Então ele foi quase três vezes. Vamos fazer uma conta aqui. 36 centavos vezes três. E olha uma coisa legal. Quando ele lucra. Você já sabe que ele lucrou. Porque ele dá um barulhinho antes. Ele dá um barulhinho. Um sonzinho. E você viu que ele lucrou. Ele lucrou 50 centavos. Que na verdade. Ele lucrou 18. Então vamos. Vamos dividir 36 por 2. 72. Não. Eu botei vezes. Dividido por 2. 18 centavos. Ele lucrou apenas a metade. Só que tem booties que ele lucra 90%. E outros lucram até mais de 100%. Então você pode mudar. Apenas mudando o prediction dele. Então eu vou mostrar para você. Como você pode mudar. Vamos dar stop aqui. Para poder mudar. Mas não temos que dar stop no momento que ele lucrou. Porque senão. Se você fechar aqui. Quando ele deu a entrada. Ele pode perder e não recuperar. Então você tem que esperar ele. Olha ele lucrou. Então tá. Agora vamos dar stop. Não sei. Ele é. Deu certo. Agora vamos mudar o prediction dele. Só que tem um detalhe nesse boot aqui. Mas eu vou arrumar para vocês. E vou deixar para você baixar esse novo. Ele está escondido aqui. E a parte número 4. Que é onde você muda o tanto que ele dobra. Ele está aqui. Este aqui é o número 1. Que é o principal dele. É o que deve ficar aparecendo. Então o que está acontecendo. Vamos ver se tem aqui o valor que dobra. Não tem. Aqui o valor máximo de loss. Expectativa de lucro. Aposta inicial. E ao vencer essas duas. Limite de martingale. 7. Então aqui. Ele não tem aqui. Nada que vai mostrar. Aonde ele dobra. Aonde você vai mudar o barriê dele. É por aqui. O offset dele está 0.20. Do inicial amunt. E aqui ele está 1.5. Então a gente vai mudar um desses dois aqui. E vamos ver se ele vai aumentar o lucro. Só que daí o que vai acontecer. O momento que ele lucra. Se ele aumenta o lucro. Ele não precisa dobrar 3 vezes. E sim 2. Se ele tiver por exemplo. 90%. Se ele está 50. 98% até pode ser. Mas o problema é que a gente tem que fazer uma conta. Porque daí o que acontece. Se você colocar 98% até 100. Ele dobra duas vezes. Porque ele não pode dobrar menos que duas. Uma vez não tem como dobrar. Ele sempre tem que dobrar 2. Porque daí se ele dobrar uma. Não vai dar certo. Então. Vamos mudar aqui. Depois eu vou puxar aqui para cima. E vou mostrar. Como você vai mudar a parte número 4. Então ele está 1.5. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui 3. Vamos dar play novamente. E olha. Ele vai pedir a senha novamente. Cada vez que você der play. Ele vai pedir a senha. Mesmo que você tenha digitado. A sua senha. Olá. Vamos ver. Vamos esperar que ele analisar os candles. E depois ele dar entrada. Para a gente ver se ele vai lucrar mais. Ou vai continuar a mesma coisa. Daí a gente tem que mudar o offset dele. E o outro de cima também. Então ele deu apenas entradas de call. Ele pode dar entradas de put. Mas dependendo se ele der muitas derrotas. Aí ele muda. Então a gente tem que ir acompanhando aqui. Porque ele só está na estratégia de call. Que é a primeira que ele dá. Se ele perde. Ele muda para put. Então ele fica nessas duas entradas. Call e put. E daí vamos ver. Quanto que ele vai lucrar. Nesta entrada. Olha só. Ele deu uma entrada de 36 centavos. Vamos ver agora. Se ele aumentou o lucro. Ou se vai continuar a mesma coisa. Agora sim. A gente vai saber. Se deu certo a mudança. Ali no nosso offset. Que seria o pré-descrição dele. Ele está apenas analisando. Olha lá. Perdeu. Então não tem como saber. Então ele vai dobrar novamente. Agora vai para 1 com 8. Ele deu apenas um loss naquele momento. E agora vamos ver se ele vai dar. Outro loss. Se ele nunca tinha dado. Mas o que acontece quando ele. Você aumenta o ganho. Ele aumenta o número de loss. As vezes passando de 2, 3, até 5. Por caso que ele está lucrando 90%. Então as vezes eu gosto que ele lucre menos. Porque daí ele vai dar menos loss. Olha lá. Mudou. Deu agora. 1 em 8. Vamos ver. Agora ou nunca. Se ele vai vencer. Esse para a gente saber. Se mudou. Ele é um boot um pouquinho demorado. O AMBoot. Olha lá. 54. Não mudou nada. Então. Ele tinha dado 54. Não mudou nada. Então não é ali. Então não tem nada a ver. Aquela coisa ali. Olha. 1 lock. contrato proporcional. Deu uma mensagem ali de erro. Olha. Acho que ele parou. Pois é. Tinha reclamado. Nos nossos comentários. Que o boot estava parando. Olha. Ele parou. Então vamos ver o que aconteceu. Só que creio que seja este outro aqui que tem que mudar. Agora nós temos que dar stop. E novamente play. Novamente ele pede a senha. O melhor boot da binária. Com descontrato. Não oferece retorno. Então está com problema. Não sei se é problema na binária. Ou problema no boot. Porque ele parou. Vamos selecionar outro boot. Para ver se ele está dando o mesmo erro. Vamos pegar este aqui. O alfa 3.0. Diz de over. Que foi o último que nós disponibilizamos aqui em nosso canal. No último vídeo. Aqui sim. Ele lucra. Menos até. Ele lucra apenas. 6 centavos. Então vamos ver se ele está dando erro neste aqui também. Este aqui não tem senha. Não tem nada. E ele desove. E ele dá entrada rápida. Então ele. Como ele lucra pouco. Ele. Dá poucos loss. E é bem rápido. Ele não fica analisando os cândalos. Nem nada. E fica dando uma entrada. Uma atrás da outra. E as vezes. É bem melhor. Não sei como. Que teve pessoas. Que pagaram. 650 reais. Por essa porcaria. Que a M boot. Que não vale nada. Olha aqui. É a mesma coisa dos outros. É a mesma coisa. E lucra apenas 50%. E deu loss. E agora ainda está com. Bug. Tá. Ele. Então as pessoas botaram. 650 reais. Fora. E o cara vendeu. 21 mil. Eu vi lá no. Mercado Livre. Ele vendeu. 21 mil reais. Então é muito dinheiro. Por uma coisa. Que nem é dele. Nem é dele. Isso aqui. Ele deve ter. Pego lá dos. Exterior. Porque todos os. Boots são criados. E vem com mensagens. Em inglês. Ele apenas mudou. Alguma coisa. E mudou a senha. Vamos ver. Ó. Só que claro. Ele também. Dá as loss. Bastante. Só que. Depois ele recuperou. Mas esse aqui. Também está com falhas. Esse aqui. Não está dobrando. O suficiente. Para poder recuperar. Então ele não pode. Dar muitos loss. Senão ele não recupera. Também. Não está bom. Esse script aqui. Mas ele não está dando erro. Como esse aqui. Então esse aqui. Está dando erro. Vamos parar ele aqui. E vamos ver se ele vai. Ó lá. Analisando novamente. O problema é que se ele para. No momento que. Colocaram até nos comentários. Ele parou no momento que ele perdeu. Aí não volta. E se for 35. Ainda pouco. Mas. Por exemplo. Você ganhou apenas 84 centavos aqui. E depois ainda perde. 35 e para. Você perde. Mais da metade do lucro. Então esse boot. Aqui ele está. Mal configurado. Quando ele dobra a aposta. Porque ele não pode dobrar apenas. Aqui ele está. Três vezes. Mas. É mais de três. Vamos ver. 1 e 47. Mas o que que acontece. Nos testes que eu fiz. Os outros. Ele recuperou. E no final. Obteve lucro. Então. É quatro. Ele está dobrando. Quatro vezes. Já é bastante. Porque daí. Geralmente o outro é três. Mesmo assim. Ele não estava recuperando. Caso ele dê. Vários lá seguidos. Mas se ele der dois. Ele recupera rápido. Se ele der um. Ele recupera. Mais rápido ainda. Mas aqui. Como ele deu bastante. Pode ver. Que ele ainda está com. 1 e 47 negativo. Ele tem que dar uma sequência. De ganhos agora. Para poder. Pelo menos. Recuperar esse valor aqui. Pelo jeito. Esse aqui parou novamente. Boot. Foi parado. Então ele está parado novamente. Eu não dei stop. Vamos ver se foi. Porque eu mudei aqui. Vamos voltar para a configuração. Original dele. Para ver. Se o problema foi. Quando eu mudei alguma coisa ali. E se ele vai continuar. Agora sem parar. Mas. O que colocaram nos comentários. Aqui dos outros. Dos nossos vídeos. Aí do canal. Foi que ele estava parando. Mas. Pode ser que foi. Porque eu dei uma mudada ali. Agora nós vamos saber. Se ele vai. Parar. Ou vai continuar. Este aqui. Está. Ó. Já recuperou um pouco. Está com 1 dólar. Apenas negativo. Logo logo. Ele recupera. Só que ele não pode dar. Mais de 2 ós. Aqui como deu. Deu 3 ali. O problema foi que deu 3. Aí sim. Quando deu 3. Ele pegou. E tirou bastante dinheiro. E não voltou. Então. Eu estava vendo vídeos aqui. De outros canais. E daí. Eu gostei. De uma estratégia. Que mostraram. Que você abre 2 janelas. E quando ele der. Por exemplo. Ele deu aqui. 3 ós seguidos. Quando ele der isso. E der a vitória. Você abre na segunda janela. Que seria. Você abrir uma conta real. Na segunda janela. E deixar rodando. Na conta de demonstração. Na janela principal. Então. Quando ele desce. Vários lós. Ele. Geralmente. Ele não dá uma sequência. A todo momento. Então. Daí. O que que acontece. Se ele der. 3 ou 4 lós. E der uma vitória. Aí. Você dá stop. Quer dizer. Você dá play. Na conta real. Aí. Você lucrou. Na conta real. Você dá stop. E espera. Ele dar novamente. Alguns. Lós seguidos. Só que isso aí. Vai demorar bastante. Se você colocar. Com 35 centavos. E tiver lucrando pouco. Ele vai demorar. Muito tempo. Então. Seria bom. Você colocar. Com valor maior. Sei lá. Com os 2. 3 dólares. E. Daí. Você bate. Sua meta. Bem rápido. Ele parece. Que agora. Não parou. Então. Foi porque. Eu mudei. Alguma coisa. Aquela. Offset dele. Então. Não é ali. Que muda. O prediction dele. Nós temos que estudar. E deve ser. Nas outras janelas. Mas está aí. Para você baixar. Gratuitamente. Esse boot. E você ir usando. Aí. Nós não estamos. Cobrando por ele. Se você quiser. Pagar. 6,650. Aí você entra. No mercado livre. E pode comprar. Lá do. Rapaz. Que está vendendo. O boot. A M boot. Mas aqui. Você pode baixar. Ele. Gratuitamente. Sem pagar. Um centavo. Na verdade. Todos os boots. Que nós estamos. Oferecendo aqui. Nenhum. A gente está cobrando. Até boots. Exclusivos. Aqui do canal. É só você entrar. Aí. Para ver. Os nossos vídeos. No nosso canal. E daí. Você. O que tem que acontecer. Aqui. Na verdade. O certo. Seria. Dobrar. Dez vezes. Olha. Ele está aqui. Eu coloquei aqui. Deu. 4,2. O que acontece. O 1. Ele já sempre está aqui. Ele vai. O 1. Está 1. Ele não é que vai dobrar. Se você botar. 1. Ele vai. Não vai dobrar. Então. O que você tem que colocar. Sempre. Um valor. A menos. Então. Você coloca 3. Ele vai dobrar 4. Se você botar. 4. Ele vai dobrar. 5. E assim. Sucessivamente. Só que. Para ele recuperar. Quando ele lucra muito pouco. 6 centavos. Mesmo assim. Ele já está. Agora. Eu acho que vai. Agora. Eu acho que vai. Zerar. Está 1 centavo. Então. Agora. Ele vai começar a lucrar. Então. Não sei. Se vale a pena. Você mudar ele. E arriscar a sua banca. O que acontece com 6 centavos. Dobrar 10 vezes. Ele vai recuperar com certeza. Que no certo. Seria 11 vezes até. Mas o que acontece. 35 centavos. Vezes 11. Ele vai para 3,85. Aí. Se ele deu um loss. Ele já recupera. Mas se ele deu um loss novamente. Ele vai para mais 11 vezes. 42 com 35. Dependendo da sua banca. Vai quebrar. Se der mais outro. Aí. Não tem. Choro. Aí. 465. Se você tem uma banca pequena. Com certeza. Vai todo o seu dinheiro. Ele dá stop. E assim. Estava com 26 centavos de lucro. Mesmo ele dando aquele monte de loss. Que deu ali no início. Mas ele não teve sequências de loss. Depois. Então. Essa seria uma chance. De você. Rodar esse boot. E não. Comprometer a sua banca. Que se der. Muitos loss seguidos. Assim. Em sequências. Aí. Pode ser que ele tire um valor alto. E custe um pouco. Você recuperar. Mas se você. Se acontecer o que aconteceu ali. Só no início. Aí. Você. Recupera fácil. Você viu que ele estava bem vermelho. Agora está com 52 centavos. De. Lucro. Este é o Alpha 3.0. Diz. Over. O AMBoot. Está rodando aqui. E você viu. Que ele está com 1,38 de lucro. Até o momento. Então. Eu. Acho que não vale a pena você mudar. O lucro dele. Porque. É pouco. Mas. Se você deixar aqui rodando bastante tempo. Você vai. Bater a sua meta. E não vai prejudicar a sua conta. Porque ele vai dar. Sempre de 2 a 3 loss seguidos. Não passa disso. Pelo menos. Em todos os testes que eu fiz. Eu fiz. Então. Foi isso. Pessoal. Os testes que eu fiz aqui. Um 2 boot. O Alpha 3.0. E o. AMBoot. 4.0. Ele dá uma travada. Quando eu coloco. Mudo de página. Porque ele está rodando. Se inscreva no nosso canal. Baixe gratuitamente. Esse script aqui. O linkzinho. Está na descrição do vídeo. Baixar grátis. Aqui nesse link. Cadastre-se na binário. Neste link. Depois. Nós temos aqui. Operado no autoboot. Ou você pode adquirir um curso. Top binário. Para você que já perdeu. Muito dinheiro. Operando aqui no boot da binário. Você já pesquisou bastante. Você. Investiu o seu dinheiro. Você baixou scripts. Grátis. Você até comprou scripts. E só perdeu o seu dinheiro. Quem sabe. Será que você não está operando. Erroneamente. É fácil. Você viu que é só baixar o script ali. E rodar. Mas. Se você não souber. O passo a passo dele. Se você não souber. Desde o início. Como configurar. Como fazer o cadastro. Você pode estar perdendo. O seu dinheiro. Sem. Descobrir. O passo a passo dele. Então. Se você é um desses. Você. Deve adquirir. Este curso. Top binário. Ele está por. Duzentos e poucos reais. Mas. Estes duzentos. Que você. Investir num curso. Neste curso. Você vai recuperar ele. Bem rápido. No momento. Que você começar a operar. Na binário.com. E não perder o seu dinheiro. Então. Para isso. Que servem os cursos. Se fosse. Se não tivesse. Cursos. Não precisaria. Nem de escola. Você sabe. Desde o início. Que a gente. É criancinha. A gente tem que estudar. Porque a gente tem que aprender. Tudo na vida. A gente não sabe nada. E isso poderia os pais da gente. Passar para a gente. Mas não. Tem escolas. Tem cursos. Tem tudo isso. Quando você vai fazer um. Um. Um teste. Para algum serviço. Um concurso. Você adquire um curso. Você faz um cursinho. Por quê? Porque daí no momento. Você vai aprender da maneira certa. E. Num curso. Eles estão passando. O passo a passo. De como você ir bem. Em qualquer. Coisa que você está fazendo. Então no caso aqui. Se você vai operar. Na binari.com. Se você não souber. O passo a passo. Pode ser que você. Perca o seu dinheiro. Então. Se você quiser. Entre nesse link aqui. Curso. Soap binari. E veja que a apresentação. É um curso feito. Especialmente. Para aqueles que querem. Operar da maneira. Correta. Nós temos. VPS. Para você que quer operar. O boot. E não quer deixar. O seu computador ligado. Dependendo. Por exemplo. Se você vai operar. Um boot desse aqui. Que é demorado. E você não tem tempo. De deixar o seu computador ligado. Você pode adquirir. Um VPS. Na VPS Brasil. Vamos entrar aqui. E mostrar para vocês. Olha lá. Ele deu uma mensagem aqui. Que ele bateu a nossa meta. Que seria um de 2 dólares. Ele lucrou 2 com 13. Então. Foi o qual deles. O AMBoot. Então. Eu teria. Eu tinha colocado 2 dólares. Ele chegou a lucrar. 2 com 13. Mesmo lucrando 50 centavos. 50%. Aposta de 36 centavos. 2 dólares. Eu já até expliquei. Em outro vídeo. Se eu fizer isso. Por exemplo. Em 3 turnos. Eu faço isso de manhã. A tarde. A noite. Eu vou ter 6 dólares. Por dia. De lucro real. Então. Se eu fizer 6 vezes 30. Vai dar 180. Vezes 3 e 80. O dólar está bem alto. Olha. 684. Se eu fizer em 4 etapas. Eu já vou aumentar. Para uns mil reais. E já está. Louc de bom. Já está mais de um salário. Claro que é pouco. Mas se você tiver um saldo maior. Você pode botar uma meta maior. Vamos pensar. De 5 dólares. Então. Aí você faz. Uns 15 a 20 dólares. Por dia. Vezes 30. Vai dar 600 vezes 13 e 80. Já dá 2.280. Você viu que você pode lucrar com esses boots. Mas. Opere da maneira certa. Eu estava falando da VPS Brasil. A VPS Brasil está no ar aí. Desde 2000 e. Deixa eu entrar aqui. No ar aí. Desde 2012. Então. Temos bastantes serviços aqui. Incluindo o VPS Forex. Para você rodar o robô Forex. No MetaTrade. Ou se não. Você pode rodar aí. O robô da Binary.com. Adquirindo por apenas. 60 reais. 60 reais por mês. Ele vem configurado. Para você poder rodar. Qualquer tipo de boot. Pode ser. Na Binary. Ou se não. O robô Forex. Para você deixar. Rodando o MetaTrade. 24 horas por dia. Sem precisar. Deixar o seu computador ligado. Aí você. Apenas liga ele. Para você acompanhar. O que está acontecendo. No nosso VPS. E esses VPS. Aí. O nosso Data Center. É muito bom. Dificilmente. Ele fica offline. Os nossos servidores. Estão ligados aí. Há mais de 3 anos. Sem ser desligados. Então. É uma boa refrigeração. E muita gente reclama. E mesmo que se cair. O nosso suporte é bem rápido. E deixamos online. Para você aí. Bem rápido. Caso aconteça. Mas. Faz muito tempo. Que nenhum cai. Então. Ó. Ele vem com 3 GB de RAM. O espaço dele. 80 GB. Isso aqui. Não. 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 Não precisa muito. O link dele. É de. 1 GBPS. Eu cliquei ali. Em assinar. Fazer o pedido. Por apenas. 60 reais. E ele vem com. Windows 7. Que é. O Windows melhor. Para você. Operar. O meta trade. E o. O boot da binária. Ó. Esse aqui. Já está com 2 com 14. Também. O alfa 3.0. Diz de over. Ó. Já batemos a nossa meta. Que eu coloquei. De 2 dólares. O que que acontece. Com esse boot aqui. Ele não está configurado. Para dar o stop. Automaticamente. Então. Você precisa dar stop. Aqui. Quando ele vencer. Se ele vencer agora. Eu dei stop. Na hora que perdeu. Ainda por cima. Eu deveria ter esperado. Um pouquinho. Para. Dar stop. Na hora que ele lucrou. Mas você viu. Que ele já tinha dado. 2 dólares de lucro. Esses dois boots. Estarão aqui. Para você baixar. Gratuitamente. Em nosso canal. E também. O último aviso. Que eu vou dar para vocês. É que já estou. Quase terminando. O meu site. De investimentos. Como você está acostumado. Na internet. Existem muitos sites. Que você investe. O seu dinheiro. Mas a maioria deles. São pirâmides. E duram muito pouco tempo. E se você entrar. No início. Com certeza. Você pode até. Recuperar o seu dinheiro. Mas você pode até. Ganhar dinheiro. Se você fizer. A sua rede. Oferecendo para seus amigos. Seus contatos. Que no momento. Que eles depositam. Você ganha comissão. E daí você recupera. O seu dinheiro fácil. Mas. Chega um momento. Que se você até reinvestir. Esses sites. Saem do ar. E você não consegue. Recuperar o seu dinheiro. Aconteceu comigo. E acontece com muita gente. Eu fiz investimentos. Nesses sites. Achando que eram coisas reais. E depois. Que eu fui pesquisar. E fui ver. Que eram. Sites de pirâmide. Que muitos e muitos sites. Já saíram do ar. E esses com certeza. Vão sair do ar. Algum tempo. Pensando nisso. Então. Depois de meus estudos. De mais de cinco anos. Operando aqui na binário.com. E operando em forex. Eu. Aprendi técnicas. Para ter lucros. Constantes. Mas não prometendo. Duplicar o seu ganho. Porque isso aí. É muito difícil. Você sabe que. Se você. Tenta duplicar. Pode ser que o momento. Que você. Que dê. Porque nem sempre. Você vai acertar. Então. Se você tentar. Duplicar sempre. Você pode até duplicar. Mas se você. Der um erro. Você vai acabar. Perdendo tudo. Porque você está sempre. Apostando. Cem por cento. Para você. Duplicar o dinheiro. E eu fiz várias. Contas. Fiz vários testes. E tem como. E eu sei que. E tem como você. Até pegar. E duplicar o seu dinheiro. Colocando. Exemplo. Começando com. Quarenta dólares. Você pode até. Duplicar em pouco tempo. Mas o que que acontece. Você tem que sempre. Apostar. Cem por cento. Então. Se você pegar. Ter a sua. Mesma meta. De lucro. Exemplo. Se você ganhou. Cinco dólares. Todos os dias. E fizer isso. Você nunca vai duplicar. Só que se você. Fizer um juro composto. E por exemplo. Todo dia. Aumentar o seu ganho. Aí você. Com certeza. Vai duplicar. E reduplicar. E duplicar. Se você. Se você chegar. Um milhão de dólares. E você. Tá duplicando. Você passa. Para dois milhões. Três milhões. Quatro milhões. Imagina. Infinitamente. Mas o que que você vai fazer. Se você tiver. Ganhar. Ganho um milhão. E daí. Para você duplicar. Você tem que fazer. Apostas. Gigantescas. Você vai colocar. Toda a sua renda. Todo o seu lucro. Sempre em jogo. Que se der qualquer errinho. Você perde tudo. Então. Isso que pode acontecer. E isso que acontece. Com muitas. Redes de pirâmides. Que. Eles estão. Eles podem até operar. Eles podem até. Dar o retorno. Mas chega um momento. Que se der um errinho. Compromete todo o dinheiro. E a pessoa acaba. Não podendo. Pagar mais. E sair do ar. Mas a maioria. Nem faz isso. Eles só pegam o dinheiro. E vão. Fazendo. Vão pagando. Com o dinheiro dos novos. E as vezes nem operam. Alguns podem até operar. Mas a maioria. Nem opera. E como. É uma rede. Muito grande. Entra muito dinheiro. E daí. Eles. Vão pagando. Daqueles que vão entrando. E depois. Chega um momento. Que eles estão lá. Com milhões de. De dinheiro investido. Tira o site do ar. Você vai reclamar. Para quem? Não tem para quem você reclamar. E geralmente. Os pagamentos. Não tem como você. Pedir estordo. Pensando nisso. Então. Eu. Resolvi fazer meu site. De investimentos. Que daí. Quem quiser. Fazer o seu investimento. Eu vou estar operando. Com as minhas técnicas. E vou. Fazer o máximo. Para eu lucrar. Um valor muito bom. E dar um retorno para vocês. Então. É isso aí. Que eu estou fazendo. Com meu site de investimentos. Você vai investir o seu valor. Eu não vou operar. Contas de terceiro. Por que que acontece? Não tem como. Eu teria que ter uma equipe. E eu sozinho. Não posso fazer isso. Operar várias contas. Eu teria que passar o dia inteiro. Operando contas. Então. O que que eu pensei? Eu vou operar uma conta só. E daí. Eu vou. Pegar o aporte. De todos. Que investirem. E daí. O lucro que der de retorno. Eu vou repassar. Para os investidores. Então. Eu estou terminando o meu site. Que você vai poder acompanhar. E depois disso. Eu estarei divulgando aqui. No nosso canal. Para você. Que tem interesse. Em investir o seu dinheiro. Você. Que muita gente. Também acaba perdendo. Porque. Tem pouco dinheiro. Tem muita gente. Que tem. 30 dólares. 40 dólares. 50 dólares. E quer investir esse dinheiro. E sabe que no boot. É complicado. Você investir pouco. Você pode quebrar sua banca. Então. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar o dinheiro de vários. Eu não quero investidores. Com valores muito altos. Porque também. O risco é maior ainda. Então. Ou melhor. A responsabilidade. Seria maior ainda. Então. Eu quero investidores. Com valores pequenos. Que queiram investir. E ter um retorno constante. E eu vou fazer o máximo. Para. Dar o retorno para todos. Então. Em breve. Eu estarei divulgando aqui. No nosso canal. Creio que essa semana. Estará pronto. O site. E você que quiser investir. Você vai entrar aqui. Em nosso canal. E também. Eu vou divulgar aqui. Em nosso site. Também. Vai ser o nosso mesmo site. Que já está em todas as buscas do Google. Se você. Digitar. Boot Binary. O nosso site. Está em primeiro lugar. E você viu. Que estamos aqui. Muito tempo. Com o nosso canal. E você acompanha. Então é isso. Eu já estou cansado de falar. Já está faltando o meu ar. Então é isso pessoal. Obrigado. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E vamos lá. Vamos lucrar aqui. Com a Binary.com. Obrigado. E até mais.